Como vocês viram aí no título, sim, eu perdi uma oportunidade, mas eu vou começar contando essa história. Semana passada teve uma situação que eu passei, que aos meus olhos e aos olhos de todo mundo que estava ao meu redor, era a melhor opção, era a melhor coisa, era o que eu estava precisando naquele momento. E aos meus olhos também era aquilo ali, era aquilo ali. Só que o que aconteceu? Eu comecei a ficar com dúvida, comecei a questionar, comecei a pensar se era ou não era pra ser. Eu comecei a ficar assim, com dúvida, cheia de questionamentos e em dúvida. Só que aconteceu o que? Eu comecei a ficar com dúvida, com questionamentos, pensando se realmente aquilo ali era o que Deus queria pra mim. Se realmente aquilo ali ia ser o melhor caminho e a melhor escolha. Até então fui conversar com alguns amigos, eles me aconselharam, disseram pra mim que era pra mim ir e ver o que Deus queria. Aí quando foi no dia, eu me acordei cedo um pouquinho antes do horário e decidi, não, não vou. Eu não vou ir e disse que eu não ia ir mais. Quando eu cheguei em casa de tarde, eu fui ter um tempo com Deus, meu tempo de devocional, e comecei a conversar com Deus. E aquela conversa foi tão boa e tão confortante, sabe? Foi um abraço dele dizendo esse era o melhor caminho, me dizendo pra mim que eu tinha feito a escolha certa. Por quê? Eu tava orando, conversando com ele, né, falando pra ele sobre essa questão do que eu tinha feito, que eu tinha escolhido. E ele me lembrou de uma coisa que eu tinha dito pra uma tia minha, que eu falei, ora e pede pra Deus te dar paz. Se ele te trazer paz, se isso te dá paz, vai. Porque pode ter certeza que é dele. E eu sempre ouvi sobre o que vem de Deus traz paz. E naquele dia de tarde, ele me lembrou do que eu tinha dito pra minha tia. E ele me lembrou também da história do povo e do Israel quando eles saíram, quando eles foram libertos da escravidão. E eu tava lendo, tô lendo o livro de Êxodo, e ele me lembrou dessa história. E eu vou pegar um versículo que eu acho que é o meu ver, tem tudo a ver com isso que eu falei aqui. Que se encontra em Êxodo 13, 17, que diz Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus, embora fosse mais curto. Deus pensou assim, não quero que os israelitas me entendem de ideia e voltem para o Egito, quando virem que terão de guiar. Eu me lembrei muito, muito, muito dessa passagem, dessa história, né, que eu tava lendo. E vi que às vezes os meus pensamentos e os meus caminhos não são de Deus. Ele vê muito além do que eu. Ele conhece o meu futuro, ele sabe o que vai acontecer daqui dois, três, quatro, cinco anos. Tem até uma canção que diz, meu passado e meu futuro, você já conhece tudo. E é exatamente isso. Ele já conhece tudo. Antes de a gente estar no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia. Ele já escrevia a nossa história ali. Antes de a nossa mãe saber que a gente tava ali. Antes de ela saber da nossa existência, ele já sabia. E a palavra diz que ele conhece o nosso coração, que ele esquadrinha o nosso coração. Ainda que aos olhos de todos isso seja o melhor caminho, sempre procure buscar em Deus. Sempre procure a sabedoria e a ajuda dele. A palavra diz que ele ajuda aqueles que pedem, sabe? Ele dá o Espírito Santo àqueles que pedirem. Ele deixou escrito isso na palavra. Então, antes de qualquer decisão, antes de qualquer escolha, primeiramente, converse com Deus. Peça a ele a paz que excede todo o entendimento. Pede pra ele ajudar você a tomar essa decisão, porque quando a gente decide junto com ele, é incrível. Ainda que a gente tenha que lidar com as consequências, com a responsabilidade dos nossos atos, pode ter certeza que a gente não tá sozinho. E que ele está ali com a gente. Ele disse que não nos deixaria órfãos, ele disse que não nos abandonaria, que estaria com a gente todos os dias até a consumação dos séculos. Então, eu tenho a certeza de que ele está comigo nesse processo. Tudo tem um propósito. Essa semana eu tô postando vários vídeos no Reels, lá no Instagram. E o primeiro Reels que eu postei ontem foi Ao Final, da Bruna Carla, que diz E que ao final será Muito melhor o que virá É tudo parte de um propósito E o teu amor me guardará Sempre estivesse aqui Tua palavra não falhou E nunca me deixou Descanso minha confiança em ti E foi exatamente isso, sabe? Ainda que eu não entenda, eu sei que no final de tudo vai valer a pena. E essa era a palavra que eu queria compartilhar, esse era um testemunho, algo que eu decidi sentir no meu coração de compartilhar aqui com vocês. E eu espero de verdade que Deus possa falar com cada um de vocês. Então, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar, de curtir, de comentar muito aqui embaixo, pra que a gente alcance mais almas, mais vidas. E lembrando que não é sobre mim e nunca foi, nunca vai ser. É sobre o que ele faz na minha vida, é sobre as experiências que eu vivo com ele. E sempre que eu tiver a oportunidade de sentir que é pra mim vir aqui compartilhar com vocês, eu vou. Então, é isso galera, um beijão e até o próximo vídeo.